Bem vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Padre Fábio, boa noite Tenho passado a maior parte do tempo me perguntando por que de tantos erros no meu passado Acho que Deus não perdoa Porque eu também não consigo me perdoar Trago comigo as marcas do passado e o medo de tudo o que fez de errado Que isso possa me prejudicar no futuro Gostaria de saber se esse pensamento que tem a respeito Dessa situação seria possível de me acontecer E o que fazer para me livrar desse tipo de perturbação que tanto me aflige E gente, Maria Lúcia O grande desafio nosso é a gente articular os três tempos que fazem parte da vida humana O passado, o presente e o futuro A gente se posiciona o tempo todo nessas três categorias de tempo O tempo que eu tenho É o agora da minha vida É este que eu estou percebendo passar É o tempo que Onde é possível fazer É o tempo da minha atuação É o tempo da sua atuação Mas é neste tempo que nós temos que dar conta também Do que já foi e do que será É interessante porque essa sabedoria é que faz a diferença na vida da gente Pensar que todos nós estamos vivendo essa mesma dinâmica De passado, presente e futuro Ninguém está fora dessa dinâmica Agora, as pessoas serão mais felizes Serão mais leves À medida em que articularem bem esses três tempos Quantas vezes nós percebemos que a nossa infelicidade está Por quê? No tempo presente Eu vivo preso ao tempo do passado É muito triste isso Você descobrir que o passado pode não passar Tudo depende da maneira como eu olho para ele no dia de hoje Então eu tenho uma vida passada Ninguém consegue se desarticular do que aconteceu A vida que passou Até o momento que nós tínhamos até agora Passou, acabou Tudo isso vai se acumulando dentro de mim Mas eu preciso saber articular bem este passado com o meu presente Para que o meu passado não venha Me impedir de fazer uma boa experiência do meu presente Como é que eu faço isso? Eu olho para aquilo que aconteceu Eu olho para aquilo que eu já não posso mais modificar E a partir do que eu posso hoje Eu trago aquele acontecimento como uma forma de aprendizado Mas é engraçado Porque não é muito tão simples assim É fácil dizer Mas na hora em que a gente precisa acomodar esse passado dentro de nós Nós vamos precisar ter muita criatividade Criatividade por quê? Eu preciso muitas vezes Me perdoar pelo que aconteceu Me perdoar pelo que não aconteceu Por aquilo que eu fui omisso Por aquilo que eu deixei de buscar Hoje mesmo eu estava dizendo para um amigo meu Vá, arrisque Busque o seu sonho Porque é melhor você chegar à conclusão de que não era isso Do que você ficar se amagurando Pensando E se eu tivesse feito? Não é verdade? Então o tempo todo nós precisamos Nos reconciliar com o passado E eu não estou dizendo somente com coisas ruins não Porque nós nos prendemos às coisas ruins Mas nós também nos prendemos àquilo que foi bom demais Quantas vezes você se percebe infeliz no dia de hoje Porque você não aceita que aquele tempo bom tenha passado É engraçado Às vezes eu fico muito Por exemplo Existem pessoas que reaparecem na minha vida depois de muito tempo Ou porque perderam o contato comigo Aí de repente um dia me viu na televisão Aí muitas vezes essas pessoas querem se aproximar de mim Do mesmo jeito como eu era 20 anos atrás É impossível isso É impossível Quantas vezes na vida nós somos infelizes Porque aqueles que se aproximam de nós Querem que a gente seja aquilo que a gente era no passado E muitas vezes nós não temos condições de ser Então veja bem Eu tenho que articular o passado Você tem que articular o meu passado Você tem que saber lidar com aquilo que o outro era Mas você também tem que se aproximar dele hoje Para saber o que é que ele está sendo hoje Muitas vezes nós somos injustos com as pessoas Justamente porque a gente só sabe olhar para o passado Então aquela pessoa foi muito problemática no passado Aquele rapaz foi extremamente difícil Você se aproxima dele hoje já com todos os preconceitos Achando que ele continua difícil como era no passado Veja bem você que isso é uma incapacidade de articular o passado com o presente Aí nós sofremos Nós lamentamos Nós somos injustos Quando nós não sabemos viver Esta transposição do dia de ontem para o dia de hoje Se nós não fazemos isso de um jeito certo Nós geramos infelicidade em nós e no outro Aí você tem o outro tempo que é o futuro Que também gera ansiedade dentro de nós Então você recebe lá uma situação Uma carta de uma realidade Que você só vai poder resolver na semana que vem Mas você já ficou preocupado a partir daquele momento Então você começou a se angustiar Você começou a antecipar o futuro Você não tem como resolver aquilo Mas já começou a viver a angústia do que você nem sabe que vai ser Quantas vezes nós vamos precisar passar por mudanças E a gente já começa a sofrer com antecedência Isso é muito triste Aí nós nos esquecemos as coisas que são de agora Muitas vezes a nossa infelicidade Aquilo que a gente falava no início do programa A gente começa a lutar contra a gente mesmo Justamente porque Nós estamos elegendo para o dia de hoje Matérias que são futuras Quantas vezes isso acontece comigo, minha gente? Porque eu sou ansioso demais Às vezes Eu vou me deparar com uma determinada situação Que me preocupa 20 minutos antes de eu ir dormir Aí o que acontece? Qual que é a minha reação natural? Levar para a cama o meu futuro Aí sabe o que acontece? Tu sabe qual é o resultado dessa tragédia? Não vivo bem o presente que é dormir Não é? Se eu deito na minha cama é para dormir Mas aí eu deito e eu fico fazendo reunião já Viro para lá e me reúno com uma pessoa Viro para cá e me reúno com a outra Viro para cá e já escrevo Aí eu tenho que tomar consciência De que aquela hora não é a hora disso Eu não tenho que antecipar No dia de hoje De maneira desonesta comigo mesmo Uma matéria, uma realidade, uma situação Que não cabe neste momento Pode observar quantas vezes você perde o sono Por causa do futuro A situação nem aconteceu ainda E você já está preocupado com ela O que é isso? Em outras palavras Desculpe-me É uma burrice nossa É uma falta de inteligência Não tenho como fazer absolutamente nada Eu olho o relógio Já deu meia noite A pessoa já está dormindo Eu não posso ligar para ela Eu não tenho como resolver Vou dormir, vou relaxar Vou pegar um livro Que me faça pensar em outra coisa Isto é, vou me ocupar do presente Quando a gente se ocupa bem do presente O passado deixa de ser um problema O futuro deixa de ser um problema Então minha filha A gente só vai se reconciliar Maria Lúcia Com o nosso passado À medida que a gente souber viver bem O nosso presente Começar a olhar para a vida Que você tem hoje Para as realidades Que você precisa cuidar E colocar o seu sangue Neste empenho Você não perder tempo Com aquilo que você já não pode mais E com aquilo que você ainda não pode O passado No passado estão as coisas Que não podem mais ser solucionadas No futuro estão as coisas Que ainda não podem ser feitas Mas no presente Está a possibilidade De consertar dentro de você O passado que já não existe E de preparar bem O futuro que virá Não é fácil Não é fórmula mágica Mas ninguém nos prometeu Que ser gente é fácil Ninguém nos prometeu Que ser gente Que ser pessoa Que ser feliz Que ser realizado Seria uma coisa muito simples A gente tem que fazer O nosso esforço Por isso que é bom A gente ter Esta consciência De que o momento presente É o lugar Da transformação Para corrigir o que já foi E para preparar bem O que já O que virá Mas não para nos angustiar Com aquilo que já não pode E com aquilo que a gente ainda não tem Obrigado pela sua companhia Derrante sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que Jesus ilumine o seu dia Inscreva-se Curta Comente e compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe E chegar ao coração De mais pessoas Amém